Na vitória do Guarani por 3 a 0, o Léo faz 1 a 0 para a equipe do Guarani contra o Curitiba. Aí o Roma, partindo pra cima da marcação, deixou dois pra trás, invadiu a área, mais um drible! Sofisticou o lance, mas tá certo, arrumou, conseguiu um toque pro Alessandro, cruzamento vem por baixo, Petkovic, dominou, limpou, olha o perigo, golaço! Gol! Gol! Petkovic! Um gol de quem sabe, gol do Flamengo! 11 minutos e o Flamengo vira o jogo do Morumbi! Tudo bonito, né? O lance do Roma, ousado, abusado nos dribles, o cruzamento do Alessandro, Aí o Petkovic domina, limpa uma vez, limpa de novo e bate com a precisão de quem sabe o que tá fazendo, de quem sabe onde vai mandar a bola! Petkovic, camisa 10! O Flamengo vira no Morumbi!